Programa Entre Nós, um oferecimento, cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça sua beleza. Técio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós, dessa semana, teremos uma entrevista incrível com algo que fará você mudar seus hábitos, pensamentos que perturbam a sua vida e faz mesmo a mesa radiônica. Alex, já ouviu falar? Interessante, nunca ouviu falar. Vamos aprender hoje. E a Liliana Aravecchia dá uma de repórter e convida o arquiteto Renato Souza para uma reforma, que tem o apoio da Lili. E ela arrasou na matéria. Alex, Lili, arrasa, hein? Olha, tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Você tá tão bonito. Tudo azul. Viu, você ligou em casa para saber com que roupa eu vinha trabalhar hoje? Você só tem roupa azul, você percebeu? Mas vou falar uma coisa, viu? Começou lá, abriu. Olá, tudo bem, gente? Olá. Como é que tá? Tudo bem? Acabaram-se as discussões quando você chega. Eu ligo a câmera e a gente sorri, né? Porque na realidade, quando tá fechado as câmeras aqui, você não tem noção. A gente descobre. Mentira. Você tá bonzinho, meu amor? Tudo bem, você. Graças a Deus. Então, bem, 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 bem. A gente se combinou hoje vindo de azul. Tá cheirando... Você picou cebola hoje? Continuando o programa, que será uma delícia. Olha, trouxemos um cara aqui hoje. O Fabiano Sampaio. Sim. Olha o que o cara faz. Ele é terapeuta transpessoal, professor e operador de mesas radiônicas. Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar sobre isso aí. Ou seja, sabe aquelas manias que te perturbam, sabe? Aquela... Os hábitos. Vícios, hábitos. Hábitos, pensamentos, que você fala, puxa vida, eu não queria ser assim, eu não queria pensar assim. Isso aqui ajuda a ter uma mudança comportamental? É incrível. Mesa radiônica. Aposto que você não tinha escutado falar sobre isso, hein? E a gente trouxe justamente numa época muito importante... Exato. Pra gente buscar a cura interior da Lília Galvão. Ai, gente, que maldade. E a dele, principalmente. Fabiano, desculpa a nossa brincadeira aqui. Fabiano, bem-vindo. Querido, seja muito bem-vindo. Que honra tê-lo conosco. Você chegou num momento muito oportuno aqui, pra ver se você... Cuidado que você vai colocar aí o seu pêndulo lá e a Lília vai fazer assim o pêndulo. Tudo bem com você, Fabiano? Tudo bem. Isso é uma delícia, porque realmente traz uma mutação incrível na pessoa, não é verdade? Sim, é um processo de transformação onde você entra em contato com o seu eu e a partir desse entendimento, né, você vê as transformações na sua vida. Então, o que de fato é uma mesa radiônica? Explica pra quem tá em casa entender. Bom, nós temos vários tipos de mesas radiônicas. Eu trabalho com as mesas radiônicas da Regia Prado. Mesas radiônicas RP. Então, como que funciona? Aqui eu tenho alguns portais, aonde eu faço as emissões das frequências de energia. Nesse canto de cá eu tenho várias ferramentas, que cada ferramenta é como se fosse uma terapia específica, né? Pra um tipo de problema. É. E essa é a mais usada que você tem? Essa é a que eu mais uso, porque ela é como se fosse uma mesa matriz, uma mesa geral. Que incrível! Essas demais? Então, a partir dessa mesa que eu vou descobrindo se eu preciso... Usar as demais. ...trabalhar com o ambiente, se o problema não é na pessoa, não é interno. Às vezes pode ser algum problema na casa, aí eu vou pra outra mesa. Aí muda a mesa. É uma conexão com a energia, então. É uma conexão com a energia. Que coisa incrível, Alex. Por exemplo, você tá com um pêndulo na mão, pra que que se usa esse pêndulo? Então, com esse pêndulo aqui, eu vou descobrir e fazer as medições da frequência. Como é que tá o nosso ambiente aqui, por exemplo? Da frequência da energia. Daí eu preciso do nome, tem mais... Tem todo um detalhamento ali, né? Tem, tem toda uma preparação, uma na minha. E aí o que que você descobre aí, em cima disso? Tudo. É incrível, não é incrível. Dá um exemplo de uma, por exemplo, de uma transformação, de uma mutação que aconteceu de alguém que... Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, né? Às vezes as pessoas me procuram que elas estão com um processo de depressão. Sim. E ela não sabe de onde veio, porque veio, o que aconteceu. E aí tem uma pessoa que ela não gosta, uma pessoa que não gosta dela. E aí, emitindo uma série de pensamentos, de ondas de pensamentos, a pessoa vai, traz aquilo como realidade e acaba adoecendo. Sim. Com a mesa a gente consegue fazer um processo de limpeza. Às vezes tem pessoas que vão um pouquinho mais fundo e elas colocam coisas assim, na casa, no ambiente. A gente consegue ir até lá, quanticamente e modificar aquele padrão de limpeza. Verdade. Olha que doido, Alex. Quando você falou do assunto depressão, depressão é... Muitas pessoas lutam pra sair dela. Sim. Ansiolíticos e mais ansiolíticos, eu acho que esses remédios, tapam o sol com a peneira, né? Não vai na causa, apenas na... Eu já sou da opinião que traz mais problema ainda. Eu acho também. Ai, desculpa, falei e tô leve. É a minha opinião. Eu também. Esses negócios de taja preta, né? Medicamento pesado. Todo mundo, muita gente toma, né? Sim. É a pílula da felicidade. Sim. E quando nós vamos buscar a causa é mais complicado. Tem pessoas que tem problema na alma, é uma coisa espiritual ou uma coisa carnal. Não se sabe genética, né? Depressão é tristeza. Sim, sim, sim. Angústia. E a mesa radiônica, ela vem pra mudar hábitos e pensamentos que atrapalham a vida da pessoa. Exatamente. A partir do momento que você toma consciência de onde tá aquele nó energético, você começa a dissolver esse nó. E dissolvendo esse nó, você dissolve o resultado. E o que é legal, você viu o que ele falou? A partir do momento que você descobre. Ou seja, pra descobrir, não é sozinho. É através da mesa radiônica. Tem uma revelação. Me dê outro exemplo de uma outra pessoa que já se superou de alguma outra coisa. De um pensamento ruim ou, sei lá, de um trauma de uma separação. Uma perda de um filho, sei lá. Não, acontece. Às vezes as pessoas procuram uma mesa radiônica que elas se separaram e elas querem a pessoa de volta. Então, vai procurar às vezes alguém que seja especializado em feitiços. Acaba não tendo efeito. Com a mesa radiônica, a mesa radiônica não vai trazer a pessoa de volta. Claro que não. Mas vai trazer consciência a ela que ela não depende daquela outra pessoa pra ser feliz. Nossa, que incrível. Ajuda a se libertar. Exatamente. Se for divino aquela pessoa na vida dela, a pessoa vai ser trazida naturalmente, sem esforço. Olha aí. E qualquer pessoa pode fazer essa terapia? Qualquer pessoa pode fazer. É uma terapia? Podemos chamar de terapia? É. É uma terapia. É uma terapia bem moderna. É uma terapia transpessoal. Na primeira sessão eu vou ver resultado, Fabiano? Geralmente muito. Quanto tempo de sessão? Verdade. São quantas sessões? É uma hora de sessão? Geralmente uma hora. Daí, na própria mesa eu pergunto se é necessário que seja feita mais alguma mesa pra aquele mesmo assunto. Senão, numa sócia já... Ela indica quantos dias você tem que fazer. Tipo, ah, precisou fazer uma mesa agora. Daqui sete dias, às vezes o problema é muito profundo, muito internalizado. Ali uma semana. Sete dias, 21 dias. Enfim, a mesa vai indicar quanto tempo se deve abrir uma nova mesa. Mas, geralmente, uma única sessão pra aquele tema, pra aquele assunto é o suficiente. Que incrível. Dá pra trabalhar nela qualquer situação? Qualquer situação. Cita uma que você fala assim, olha, já veio pra mim... Pânico, simo de pânico, por exemplo? Síndrome do pânico. Excelente. Então, tem assim, uma situação de uma pessoa que ela queria comprar um carro vermelho. Tá. Pronto. Ela foi fazer a mesa radiônica. Ela tinha a vontade dela de comprar um carro vermelho, comprar um carro vermelho zero e simplesmente ser feliz. Tá. Só que por detrás desse carro vermelho tinha uma série de questões. Tinha depressão, tinha síndrome do pânico, ela tinha um sobrepeso. E, assim, não estava feliz no local de trabalho. A gente abriu a mesa radiônica. Três dias depois, ela vai e descobre um desfalque na empresa, ela pede pra ser exonerada, sai da empresa, simplesmente começou a modificar um monte de padrão. Porque a mesa, ela vai colocar você num estado que é o melhor pra sua vida. Então, ela não tinha coragem de sair daquele trabalho, daquele emprego. O Ju, qual poderia estar causando, né? O que é o pânico, a depressão? Causava. Olha que doido, gente. Mas só mudando um pouquinho, depois dessa, aqui nós temos essa aqui. Sim, essa daqui é a mesa radiônica quântica de ambientes. Chama-se Casa Viva. Excelente. Essa aí é voltada quase com feng shui, vai, digamos assim. Totalmente. Feng shui total. Olha aqui os guás, o baguá. Que legal. O baguá, o baguá, super legal. A gente vai, a gente vai identificar como que é a energia vital da casa. Entendi. Essa aqui, por exemplo? Então, essa daqui é uma mesa que ela funciona... Tem uma estrada de Davi aí, parece? Tem. Na verdade, todas são, a base de todas é a flor da vida, que tem todo um estudo voltado pra Kabbalah. Essa daqui, ela funciona com essa... Que é pra quê que é essa, hein? Com essa e com essa daqui. Já é um jogo ali. É, eu monto, na verdade, algumas mandalas e eu trabalho... Pra identificar o que é isso aí? Com grandes multidões. Que legal. Por exemplo, essa daqui eu vou trabalhar com os elementais da natureza. Tá. Essa daqui eu vou trabalhar com os elementais cósmicos. E essa daqui, padrões familiares. Mas como que é uma multidões? Você vai estar no meio de um monte de gente, é isso? Multidões, redes. Grandes redes. Que incrível. E essa linha daqui que envolve até o rosa, que eu adoro. Então, essa daqui é a mesa da rede cristalina. Tá. Aquela primeira mesa, ela trabalha situações externas, né? Essa daqui vai trabalhar praticamente o DNA. Tá. Então eu altero. Agora, Fabiano, me diz uma coisa. Essas mudanças que faz a mesa, ela também tem outros benefícios? Sim, vários benefícios. Vai trazer pra família, vai trazer... Não, Lilian, mas pense bem. Tudo em ele. Se você melhora... Se você melhora, porque é o seguinte... Você muda, o mundo muda. Você é o que você exala. Exato. Então adianta você se julgar uma coisa, sendo que as pessoas te falam outra coisa. Exatamente. Nós somos, infelizmente, o que as pessoas falam. E isso, infelizmente, não. É de um certo ponto, as pessoas gritam pra que você se conserte. Exato. Como você não consegue se consertar, fazendo sessão, por exemplo, radiônica e tantos outros tipos de terapias que existem, você vai buscar uma procura pra se conectar de forma correta com o universo. Sim. E conecta, viu, gente? É impressionante a mudança que faz na tua vida quando você faz os tratamentos radiônicos. Agora, pra fechar com chave de olho, que eu sei que você deve estar morrendo de curiosidade um monte de coisa, o Fabiano é nosso, vai estar conosco aqui. Lota a página aí de perguntas que eu vou mandar pra ele. Vai vir sempre? Agora tem um outro detalhe que você não sabe. Quer saber mais sobre o Fabiano? O Fabiano está junto com a Beto Escátola, no Botequim da Beleza, que é ali na Rua Modesto Prado, número 92, no Jardim Clarice, em Votorantim, que é próximo ao Shopping Guatemi. É um lugar muito fácil de acesso. Que legal, que legal. Agora, vou falar rapidinho, porque eu não aguento, a Transmutari, que tá lá no Botequim da Beleza, junto com Fabiano, Beto Escátola. Tem também consultoria metafísica, ó aqui, reiki, cristais, ambulatório de reiki, mesa radiônica, radioestesia, mapas cabalísticos, massagens terapêuticas, reflexoterapia, acupuntura. Gente, é muita coisa. Show! Fabiano, olha, eu tô de boca aberta aqui, eu não conhecia esse processo, gostaria de fazer uma sessão. E você vai fazer. Vou fazer, vou marcar imediatamente. Você tá convidado, né? Tá, ótimo, já vou semana que vem lá. Agora, pra fechar com chave de ouro, você não só dá o atendimento... Não só aplica, não só aplica. Você também ensina, né? Você também dá curso? Sim, sim, sim. Quer fazer curso? Fabiano. Parabéns. Obrigada. Gratidão por ter vindo aqui. Gratidão. Eu muito obrigado. Viu, vamos arrasar, então, atendendo essa mulherada que precisa se autoafirmar, se transformar? Vamos. Obrigada, meu amor. Olha, querido, olha... Volta, hein? Gente, temos o recado agora da nossa querida Liliana Aravecchia. Olá, pessoal. Vamos ver um pouco mais dos móveis da Cinema Decor. Vamos conhecer um pouco mais dos móveis. Então, assim, hoje eu vou mostrar uma entrega, uma casa que a gente já entregou de um cliente super querido, não vou falar o nome pra preservá-los, mas é um casal maravilhoso. E é um projeto do Marcelo Navarro e da Bianca Mauade. Eles fizeram em parceria tanto a arquitetura, né, o projeto arquitetônico, como a arquitetura de interiores. E, lógico, com os móveis da Cinema Decor. Eu vou mostrar pra vocês, tem muito sacaro, vocês estão vendo aí as imagens, nós fizemos o living, essa lareira foi revestida com placas nossas também, ela é autoadesiva, é super legal. Nós fizemos a sala de jantar, o gourmet com a mesa de sinuca, fizemos a área de lazer, algumas coisas lá nos quartos, no cinema deles também. Então, assim, conheçam os nossos móveis, vejam o que a gente pode oferecer para o projeto de vocês, tragam um projeto, parabéns Bianca, parabéns Marcelo, ficou maravilhoso, eu amei participar com vocês. Muito obrigada. Alex, eu tô apaixonada. Exan que tá bombando, só gente linda. Gente linda e prepara muito bem o estudante principalmente a ingressar no negócio já, porque não adianta você só ter a teoria e joga você no mercado e daí... E fica a pessoa perdida. O legal da Exan que é exatamente esse diferencial, ela te prepara para o mercado. E atenção, você que tá pensando em fazer o curso de arquitetura, a Exan que você não lança o curso de arquitetura, muito bem preparada, com laboratórios para você ter a sua experiência na vida profissional como arquiteto, que é um ramo da qual eu acho muito bom, dá muito resultado financeiro. Exatamente. E vive um mundo muito legal, né, a arquitetura. Então vai Alex, mostra pra gente a Exan que de fato, mostra tudo aí. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu falo direto aqui do pátio da Exan que Sorocaba, a faculdade que forma líderes. Ela tem como base os ensinamentos comportamental, gerencial e técnico. E é por isso que faz a Exan que uma das melhores faculdades do Brasil. Esta sala linda que vocês estão vendo é uma sala de júri. É como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. Na Exan que você encontra diversos cursos, entre eles, Direito, Engenharias, Moda, Comunicação, Arquitetura, Negócios e Cursos Tecnológicos, que são graduações de menor tempo. Por isso, ao pensar numa faculdade, eu convido você a fazer parte da Exan que, a faculdade que forma líderes. Que show essa Exan que, né? Sensacional. Show também tá seus dentes. Muito obrigada. Mas ficou bom, hein? Ficou bom. Apesar que seu dente não era feio, não. Mas era curtinho, né? Ela alongou. Ele alongou, ele porcelanou. Então, quando ele alonga, acontece, o sorriso invertido, ele some. Exato. Porque a coisa mais feia que tem no ser humano é aquele dentinho. Curtinho, de nenenzinho. Curtinho, tudo bem, não é todo mundo que tem condição. Mas no Décio, é a vantagem que é muito barato. Não, a parte boa do doutor Décio Almeida, gente, que todo mundo fala assim, nossa, ali ele alongou os dentes, porcelanou os dentes. Sim, sabe por quê? É a metade do preço de qualquer profissional do mercado. Menos da metade. Menos da metade. Sabe por quê? Porque ele tem a oficina lá que prepara. É a própria. Que é o laboratório de proteste. É próprio. Dá uma olhadinha que o Décio vai falar pra gente. Olá. Continuando o nosso papo da semana passada, com relação a planejamento de sorriso, onde a gente pôde perceber que através de fotografias, radiografia, modelos, registro de mordida do paciente, a gente consegue sim detectar aqueles pontos negativos no atual sorriso do paciente. É feita então a construção de uma maquete em cera. Aquela cera de vela que a gente tem em casa, então, é um material, na verdade, muito parecido. E, gotinha por gotinha, cada dente novo do novo sorriso vai sendo modelado sobre o modelo que a gente já tem do atual sorriso do paciente. A partir daí, a gente tem uma maquete pronta para ser apresentada para o paciente. E, nesse momento, então, a gente consegue transportar essa maquete em cera para a boca do paciente, onde ele consegue olhar no espelho e já se vê com o sorriso novo. A partir daí, a gente discute, a gente decide junto o que é melhor. O paciente consegue fazer selfie para depois pensar melhor em casa. E, assim, a gente ir conversando. E o mais importante é saber depois aonde a gente quer chegar. A gente começa o trabalho de construção de um novo sorriso sabendo exatamente aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Então, o importante é a gente entender que planejamento é tudo. Assim como na construção civil não se vai colocando um tijolo em cima do outro para ver que tipo de casa vai sair, a gente precisa partir de um projeto pronto para, aí sim, iniciar a obra. É desse jeito que a gente transforma um sorriso. É desse jeito que a gente faz um sorriso de sucesso. E não se esqueça, o melhor profissional para você tirar qualquer dúvida em relação ao sorriso é o seu cirurgião dentista. Olha que legal. Depois que falamos da Isanque de arquitetura, o Décio mostrou como é que ficam os dentes bonitos. E agora a Liliana Araveca vai mostrar uma reforma que ela fez acompanhada do arquiteto Renato Souza. Dá uma olhada aí. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Renato Souza, arquiteto. É um prazer enorme estar aqui com ele e começar tudo isso, esse programa, esse sonho que a gente quer realizar, para mostrar tudo para vocês o que é uma obra, quais os trabalhos que se tem em uma obra, como um arquiteto lida com uma obra, quais os profissionais que você precisa ter em uma obra, no sentido, além do arquiteto, dos fornecedores, o que é uma iluminação, qual a melhor maneira de se colocar um piso, enfim. Tudo isso que eu vou contar para vocês são os profissionais. E hoje estou aqui, nada mais, nada menos, com o Renato Souza. Tudo bom, Rê? Tudo bem, Lê? Me conta um pouquinho de você, que eu quase não sei nada. Vamos fazer de conta que a gente não sabe, né? É, lógico. Eu sou arquiteto, eu sou designer de interiores também. O nosso escritório é voltado tanto para o residencial como para o comercial. A gente gosta desde o início da obra, desde projetar a casa no terreno, mas eu preciso confessar que a minha paixão é isso, é montar o ambiente, é entregar a casa pronta com o móvel, com a almofada, com a decoração. Isso é o que a gente mais gosta de fazer, é o que acontece com 90% dos nossos clientes. É começar o projeto do início e fazer realmente isso que você falou, orientar em tudo. É, porque daí fica sempre aqui, assim, com realmente o jeitinho do cliente, porque você já escudou o cliente, né? Exato. E com o seu toque em todos os detalhes. É muito legal, gente. Vocês vão ver hoje uma casa, mas espera aí, antes disso eu vou falar um pouquinho mais dele. Me conte aquela história dos desenhos que tem na parede do seu escritório. Na verdade, assim, eu gosto de desenhar, eu sempre desenhei muito, desde criança, e assim, eu tenho, eu tinha desenhos, eu tinha pastas e pastas de desenho guardado há muito tempo. E aí, quando eu montei o escritório, eu falei, eu já sei para onde vai. Isso vai para a parede da minha sala. E onde te inspirou? O que te inspirava esses desenhos lá atrás, quando você fazia? Na verdade, eu consigo me lembrar exatamente de onde isso começou. Meus pais tinham uma casa, eles queriam vender essa casa e iam começar a construir uma nova. Então, a gente pegava, ele comprava jornal e eu pegava as plantas de jornal que saiam de apartamentos e transformava. Ah, mas aqui tem quatro quartos, para a gente precisar ser três, e eu ia mudando. E disso eu fui gostando. E com quantos anos isso? Nossa, isso com sete, oito anos. Eu não sabia quando era sete, oito anos. E aí, eu comecei a ver, assisti novela, eu via os cenários, eu reproduzia os cenários em perspectiva e criava as plantas. Então, grande parte daqueles desenhos que tem lá na parede da minha sala, são exatamente isso. Tem até o nome da novela e a data que aquilo passou, porque era quando eu fiz os desenhos. E lá naqueles quadrinhos que tem hoje no escritório, tem também? Tem, tem. Legal. Agora, conte, onde eles estão hoje, para eles? Esses quadros hoje, eles ficam na minha sala. Eu acho que, assim, a gente trabalha com... Hoje, as tecnologias nos ajudam muito, então, nossos projetos são muito bem feitos, são muito realísticos, para o cliente ter noção daquilo que a gente vai fazer. Isso, os programas de computador nos ajudam muito. Sim. Mas isso eu acho que é história, sabe? São desenhos feitos à mão. Muitos deles, se você olhar, você vai ver muito defeito. Tem mistura de lápis de cor com giz de cera, com canetinha, com caneta hidrocor passada por cima. Mas isso tem todo um sentimento lá de trás. Com certeza. Que é o que eu acho que tem certeza que ajudou na formação de hoje. Com certeza. E eu acho que até esse sentimento que tem, assim, em relação à casa também, né? Porque o que é uma obra? É aquele sentimento que você vai colocando, que você vai trocando a canetinha pelo lápis, por isso, por aquilo, para sim deixar perfeito como está aqui, gente. Hoje a gente está numa obra dele. Conta agora dessa obra, dessa casa que a gente está. Se ela é... Conta para eles, que eu sei. Se é uma obra, se foi reforma, do que foi feito, como você fez. Conta um pouquinho disso. Essa casa é uma reforma e uma ampliação. Na verdade, os clientes, os proprietários, são amigos de outros clientes meus, que acabaram se tornando amigos. Então, eles vieram através desses clientes. E, assim, a gente tinha... Aqui é uma casa muito grande, como vocês vão poder observar, mas uma construção um pouco mais antiga. Então, ela seguia aquele padrão. Tinha casa, varanda e, depois da piscina, da área externa, tem uma churrasqueira. E o nosso desafio era integrar isso, criar um espaço maior, que a gente pudesse juntar desde a varanda, pela sala de jogos e chegar na área gourmet. E, Rê, fala um pouquinho, porque, assim, na verdade, hoje em dia, isso está muito em alta, né? Que é essa integração da família, que até por conta da segurança também, né? Que é essa integração... E acho que é super gostoso e super válido. Porque, assim, você tem um espaço gostoso, seus filhos vão querer trazer amigos, a sua mulher vai trazer os amigos, não vai ter briga, assim, se o marido vai sair, se a mulher vai sair, entendeu? E aí tem toda essa integração, fica lindo o ambiente, com o profissional, hoje falando do Renato, que eu, né, sem comentários, né? E, sim, é uma transformação na vida, uma ampliação, e que tem que ter, sim, muitos cuidados. Porque, senão, depois acaba que o barato fica caro, porque não fica aquela coisa integrada gostosa, que vai ter sempre... algum defeitinho sempre vai ter, né? Sim. O conceito de casa mudou muito, né? Então, realmente, isso era um padrão das casas antes. A gente tinha essa área, essa churrasqueira separada. E aí essa churrasqueira foi se tornando um espaço gourmet, ela foi se juntando com a varanda, e hoje, em muitas construções que a gente faz, elas estão integradas com a cozinha, elas são uma coisa só. E é justamente pra poder proporcionar isso. Hoje a gente tem muitos recursos, então a gente consegue colocar telão, automação, mesa de jogos, chopeira, fogão industrial, aquilo que as pessoas gostam de usar na casa delas, justamente pra isso, pra reunir os amigos aqui, não precisar sair, até por uma questão de segurança mesmo. Quem quiser me convidar, gente, pode ser amigo dos projetos dele, sabe? Os clientes dele, eu posso ser amiga, tá? Mas conta agora dessa obra, Rê. Fale aí um pouco de cada espaço, como era, o que o cliente pediu, o que você fez. Na verdade, é assim, além do desafio de juntar isso tudo, a gente tinha uma grande vantagem, a gente tem muito espaço, como vocês vão observar. A casa é muito grande, o quintal era muito grande, então a gente tinha espaço pra crescer. Mas a gente já tem também um estilo muito definido da casa. Ela é uma casa com formas arredondadas, então a gente tinha que fazer essa junção de uma área que existia, de duas áreas que existiam, mas essa ligação tinha que ser perfeita. Hoje ela tinha que parecer que foi construída toda junta. Então esse foi o desafio, integrar, seguir o mesmo estilo, e ao mesmo tempo trazer uma casa que deve ter pelo menos seus 15 anos pros dias de hoje. Esses pisos, Renato, me conte dos pisos. Os pisos já existiam, eu tô vendo que tem caixa de som também aqui externa. Vi até, bom, isso eu achei que não existia, né? Porque tá super bonito, tá ficando muito bonito a parte verde, né? De plantas e tudo mais, o paisagismo tá ficando bem legal. Então, Mico, fale disso agora. Não, tudo que vocês vão ver aqui depois, nada disso existia. Os pisos são todos novos. A piscina que tá aqui atrás da gente, a piscina existia, a gente não mexeu na piscina. Mas toda a borda de piscina, esse piso atérmico é novo. O deck onde a gente vai colocar umas espreguiçadeiras lindas que a gente comprou de alguém. Então, assim, tudo isso é novo. E em consequência disso, o paisagismo teve que ser todo revisto. Aqui a gente vai observar que tem um aclive muito grande e é um solo muito duro. Então, simplesmente, eles tinham jogado grama em algumas plantas. Então a gente criou um orquidário lá em cima pra gente dar uso pro espaço. E em função disso, a gente teve que refazer toda a parte de paisagismo, por consequência, toda a parte de iluminação pra valorizar esse paisagismo. Sim. Gente, ficou lindo. Porque assim, ó, se você tá num ambiente, você olha, tem todo aquele verde, você tá dentro de uma casa, a sua casa. E tem todo aquele verde, aquela iluminação, tá muito legal. Agora a gente tá querendo saber um pouco mais do depois, do que vai acontecer depois, né? Já colocamos o piso, você já pensou no paisagismo, na iluminação do paisagismo. E aí, o que que acontece? Lógico que tudo é pensado em conjunto no projeto. Então, assim, quando a gente apresentou toda essa estrutura aqui pro cliente, a gente já tinha uma sugestão de disposição de móvel, da cor que iam ser esses móveis, o acabamento que a gente ia usar em cada detalhe pra coordenar com os revestimentos de parede, com os painéis ripados de maicenaria que a gente tem. Aí a gente faz toda a iluminação em função dessa distribuição de móvel pra valorizar o uso. Então a gente pode usar somente o gourmet iluminado, a área de jogos pode ficar com uma luz mais baixa. Tudo isso a gente consegue através de dimerização ou, nesse caso, que a gente usou automação. Então agora eu vou mostrar pra vocês tudo isso que o Renato falou ao vivo e a cores. Ou seja, onde vão ficar os móveis, a iluminação, como que a automação vai funcionar, tá? E como vocês podem ter realmente um projeto, o projeto, a casa, sem ter grandes dificuldades. Ou seja, se você souber quem você vai contratar, a cabeça, o arquiteto, e ter um projeto do começo todo alinhado, não tem dor de cabeça nenhuma e vai ficar lindo. Olha agora, gente, como ficou isso daqui. Olha agora, gente. Ai, minha filha, chegou ao fim. Chegou o quê ao fim? Ao fim do nosso programa de hoje. Não chegou, não. Será que eu podia trabalhar em novela? Você vai ver se eu não chorar bem? Vamos ver, vamos ver. Pera um pouquinho. Dizem que tem aquele negócio que você passa assim no olho. Faz cara de bravo. Cara de desconfiada. Cara de ignorante. Certo. Cara de bonita. Difícil, hein? Adorei. Ai, ai, ai. Viu? Dizem que tem aquele negócio lá chamado de um chão japonês pra pessoa chorar. Ai, gente, eu vou ter que... Que passa assim na beira do olho, assim, ó. Cristal japonês não sabe nada ali, né? Esse negócio aí, japonês. Esse negócio aí. Eu não só lembrava que era cristal. Eu tenho outro método. Eu tenho outro método. Gente, a gente é louco, mas a gente é legal. Ai, gente, eu acho que eu tenho que pedir a conta. Não vai, não. Eu amo você, gente. Tá bom, acabou o programa, gente. Acabou, acabou. Olha o meu cabelo, olha o meu cabelo, olha o meu cabelo. Aí, peraí que eu vou arrumar. Tá louco. Peraí que eu tô arrumando. Tchau, gente. Até a próxima. Vai que eu tô retocando a maquiagem dele. Um beijo, até a próxima. É que eu vou arrumar seu cabelo. Peraí. Nossa senhora, mais fácil. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça sua beleza. Desce Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.